A violenta repressão do regime do Bahrein sobre os manifestantes da Praça Pérola e Manama agita toda a comunidade xiita no Médio Oriente. Pelo menos 5 pessoas morreram depois da polícia ter expulso ontem os milhares de manifestantes que reclamavam reformas democráticas e a demissão do governo. Uma operação que contou com a participação de um milhar de militares sauditas e 500 polícias vindos dos Emirados Árabes Unidos a pedido do rei do Bahrein. O monarca sunita que governa um país onde os xiitas são maioritários declarou o estado de emergência impondo o recolher obrigatório em Manama. A repressão foi condenada pela comunidade xiita nos países vizinhos, em especial no Irão, onde o governo decidiu retirar o embaixador no Bahrein em sinal de protesto. Várias manifestações xiitas condenaram a ação do regime do Bahrein na Arábia Saudita, Líbano, Kuwait e Iraque. Em Bagdad e Baçorá, milhares de apoiantes do clérigo xiita Moctad al-Sadr saíram às ruas. A tensão crescente no Bahrein levou já a Londres e Berlim a iniciarem o repatriamento dos seus cidadãos.